Bom, eu sei que vocês falam sempre a verdade, mas será que falam mesmo esse é o quadro Hector Bolígrafo? Esse é o quadro Hector Bolígrafo. Hector Bolígrafo, seu boa noite. Boa noite, boa noite, Angélica. Boa noite. Mas como ele não tem nada grudado aqui pra ver? É pela voz. É pela voz um sistema que a gente pôs na sua calcinha. Quem já pegou mais gente das duas? Angélica. O que é isso? A verdade começa a aparecer aqui. Eu, sério, Tatá, eu vim aqui pra ser muito humilhado. Angélica quer manter essa versão da Xuxa? Não, ela não tá errada não, eu acho que é por aí mesmo. Hector, verdade? Verdade? Calma, amiga. Tá tudo bem. Tá tudo bem, não tá bem? Eu queria estar em outro lugar. Vou perguntar então separadamente. Angélica, já fez estripulias nos estudos Lobo? Nunca fiz estripulias nos estúdios Globo. Hector, estripulia? Eu não sei o que ela entende de estripulia, mas ela fez alguma coisa, ela mente. Nunca? O que é isso? Não, não, gente. Tá errado. Ele tá errando. Ele tá errando. Tá falhando isso aí. É porque estripulia pode ser uma série de coisas, né? Hector, eu vou falar. O que é estripulia? O que é estripulia? Eu vou falar, eu vou falar. Eu vou falar, Hector. Não vai falar nada. Eu fiz, Hector. Ela que fez. É porque ela tá perto de mim, aí a máquina pegou ela. Eu fiz. Ela tá perto de mim. A Xuxa fez? Eu fiz. As duas fizeram. Não, Angélica, ela é dizendo que não. A estripulia o que? Beijo na boca? Não, qualquer coisa. É, estripulia pode ser beijo na boca, pode ser tudo. Eu não defini estripulia. Não, então tá, então eu fiz. Mas é... Tudo inocente. É, não foi muito inocente. Angélica, a Xuxa guarda bem segredo. Essa eu posso falar aqui, ó. Não guarda segredo. Não guarda. Ela falou a verdade. É óbvio. É, olha, que loucura. Claro que eu tô falando a verdade. Xuxa, sua defesa? Eu não tenho defesa. Indefensável. Eu tento guardar segredo. É verdade, Hector? É, é, é que é uma verdade dela, ela tem. Ela tenta. É a que ela não consegue. Mas infelizmente eu não consegue. Ok. Ela tenta. Já pegaram um famoso que ninguém sabe, Angélica? Que ninguém sabe? Não, nunca peguei um famoso que ninguém sabe. Eu já peguei. Você tá interferindo na minha resposta. Vai falar que eu errei, quer ver? Que eu falei mentira. Não, eu esperei, esperei, deu uma respirada. A Xuxa falou a verdade e a Angélica mentiu. Não! Gente, não, não, não. Será? Será, gente? Agora você tá botando um gringo. Ele tá botando um monte de problema na cabeça. O pior é que essa bagada funciona, é o pior. Eu já peguei um famoso que ninguém sabe. Eu tinha esquecido. Eu tinha esquecido. Eu tinha esquecido. É que ele não era muito bom. Angélica. Não, é... Ah, Xuxa. Xuxa, você assumiria as tardes de domingo no SBT? Tá rindo de nervoso. Tá rindo de nervoso. Só se eu fosse com a Angélica. E ela me arrasca junto. Hector, bolígrafo. Fala a verdade. Ela mente. Ela mente! Ela mente! Acho que nem ela tinha arrastado, amiga. Nem tinha arrastado. Nem me arrastando ela foi. A máquina tá falando umas verdades aí que nem eu lembrava. Tá loucura isso aqui. Xuxa, tem alguém que você se arrependa de ter dado um beijo técnico? Tem. Hector Malandro. Verdade? Ela falou a verdade. Hector... Vocês duas, pra vocês duas, vocês têm ciúmes de alguma ex? Dos atuais? Tenho. Hector, verdade ou mentira? Ela fala a verdade. Verdade, né? Tô sendo sincera, gente. Sinceridade dói. Vamos. Eu não, eu até gosto. Ah, não, gente. Eu gosto. O que eu posso fazer? Quando ele me fala as coisas, eu acho excitante. Eu gosto. Quando fala mais, fala mais. Vamos ver. É verdade o que ela falou? Ela mentiu. É mentira sua. Eu gosto. Não gosta nada. Juro, olha, não tem ninguém. Não tem nenhuma mulher. Deixa eu pensar se tem uma mulher. Para que você também vai fazer que nem eu. Vai lembrar. Deixa eu ver. Não tem nenhuma mulher que ele tem. Pelo contrário, me dá tesão. Dá tesão, Hector? Não você, na Xuxa? Ela mente. Pode ser um sentimento de raiva? Pode. Ah, então tá. Sentimento de raiva eu tenho, mas eu não tenho ciúme. Mas sentimento de raiva eu tenho. Participariam da dança dos famosos? Não. Xuxa? Não. Hector? A Xuxa falou a verdade e a Angélica mentiu. O que é isso, gente? Eu menti nada. Eu falei a verdade, Hector. Hector, você tá de sacanagem. Mas se ele convidasse, eu acho que você aceitaria. É porque quando ele pede, né? É, pode ser, Hector. Cara, vou te falar. Pode ser, Hector. Dizer não para o Luciano é difícil. Cada vez que a gente fala não, morre um golfinho. É difícil. Morre o que é um golfinho? Vocês acham que daria um certo trabalhando juntas no programa ou poderia dar uma ruja na amizade? Eu não acho. Eu tenho certeza que eu iria amar trabalhar com ela em qualquer coisa que a gente viesse fazer. Cinema, televisão, teatro. Tenho medo que estrague nossa amizade? Tem. Mas eu ia amar. Porque eu gosto muito de ficar do lado dela. Deixa eu ver se é verdade. Verdade. Posso falar a minha, Hector? A minha. Eu adoraria fazer. Acho que a gente não ia estragar a amizade, não. Porque a gente tem essa coisa muito... De falar as coisas mesmo. De sinceridade. Então, acho que ia ser o máximo. A gente fez algumas coisas juntas já. E sempre foi bom. Falaram a verdade? A Xuxa falou a verdade. E a Angélica também. Aê! Alguma coisa que ele foi, né? Vocês fariam homenagem comigo? Uma homenagem, né? Uma homenagem. Ela quis dizer homenagem. Menagem. 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 Tá chuvosa, apareceu como um rato ali rapidinho. Mas aí assim, eu, o Luciano e você? Eu posso assistir? Não. Não faria. Por favor, agora ela tá falando a verdade? É a cara do Axel. Ela tá falando a verdade. Desculpa, Tatá. Desculpa, Tatá. Não, a Angélica tá tudo certo. É que a gente não gosta de homenagem. Tá, sem problema. Não é você o problema. Xuxa! Isso é verdade. Eles falaram que eles não gostam dessas coisas. E você, faria não? Eu já sou curiosa. Eu gosto de muita coisa. Ela faria. Pergunta pra ela. Pra Béa e Héctor. Vai. É que você não pode dizer que eu tô falando a verdade. Porque eu já sou curiosa. Eu já passei de 60 anos. Não fiz muita coisa. Sim? Eu não sei, cara. Se o meu marido, o cara que eu tô há 12 anos, fala me convencer, eu acho que eu faria. Não, me convencer não. A Tatá. Me convencer a fazer com a Tatá, com o Tete, com o Tete. Eu iria. Eu acho que eu iria fazer. Héctor. Ela fala a verdade. Meu Deus! Eu tô muito feliz. Esse foi Héctor Bolígrafo.